Pada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus tome os nossos corações. Eu convido todos a abrirem as escrituras na 2ª capítulo de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. 2ª Timóteo 4, leremos de 1 a 5, do verso 1 ao verso 5. 2ª Timóteo 4, de 1 a 5. Aqueles que acharem e puderem, não se incomodarem, por favor, fiquem de pé. 2ª Timóteo 4, de 1 a 5. Prestem bastante atenção, é a palavra do Senhor, que diz assim, 1ª Timóteo 4, de 1 a 5. 2ª Timóteo 5, de 1 a 5. 2ª Timóteo 5, de 1 a 5. Teu evangelho. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados irmãos, eu não sou bancário e nunca trabalhei em banco. E pouco mexo com dinheiro, mas falam que quem trabalha em banco e trabalha lidando muito com cédulas é treinado para conhecer muito bem as cédulas verdadeiras. Então ele sabe os detalhes das cédulas verdadeiras, porque quando cair uma cédula falsa na sua mão por conhecer os detalhes da verdadeira, ele sabe que aquilo é falso. Ele não fica estudando os detalhes de como as pessoas fazem notas falsas, cédulas falsas, mas por saber muito bem a verdadeira, quando pega uma falsa ele sabe exatamente que aquela nota, aquela cédula é falsa. É interessante esse método. Na verdade, pensando neste método, eu faço um paralelo e penso, nos nossos dias, há algo que acontece com muita recorrência, mas de maneira falsa, que é a pregação. Nas escrituras, desde sempre, houveram falsos mestres, falsos profetas. E, certamente, nos dias de hoje, há como nunca. E a tendência é piorar. Será que nós não podemos usar o método dos bancários, de quem trabalha em banco, conhecer bem aquilo que é verdadeiro para identificarmos o falso e não cairmos na falsidade? Certamente, as escrituras nos falam sobre características de um pregador fiel. E esse é um dos textos clássicos que nós vemos características de um pregador fiel. E é por isso que nós vamos meditar no seguinte tema, o pregador fiel. É interessante, irmãos, que quando Paulo escreve essa carta, e essa é a última carta que Paulo escreve, já velho, já numa masmorra, prestes a ir para o martírio, o apóstolo Paulo está escrevendo para o seu amado filho na fé, Timóteo. E Paulo, sabendo que iria ser martirizado, iria morrer, é como se ele estivesse passando o bastão para Timóteo e dizendo a Timóteo, continua cumprindo fielmente o ministério que eu vinha cumprindo e você, como pastor, pregador, servo do Senhor, continue essa missão. Cumpra cabalmente o teu ministério. Cumpra de maneira fiel o seu ministério. Faça isso, Timóteo. E nessa última carta, é uma das cartas que nós conhecemos como carta pastoral de Paulo, entre as pastorais, por dois motivos, porque Paulo quando escreve, ele está pastoreando Timóteo, mas também ele está tratando de assuntos pastorais para um jovem pastor. Ele é um pastor experiente, muito experiente, passando informações e instruções preciosas para um jovem pastor que estava iniciando o seu ministério lá em Éfeso. E uma das coisas que Paulo instrui Timóteo para que ele soubesse lidar era contra os falsos mestres, pois na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, estavam surgindo muitos falsos mestres. E Timóteo teria que saber lidar com esses falsos mestres como pastor desta igreja. E resumindo aqui a segunda carta de Paulo a Timóteo, nos quatro capítulos há quatro exortações. Nos quatro capítulos, cada capítulo há uma exortação. No primeiro capítulo, Paulo exorta Timóteo para que ele guarde o evangelho. Timóteo guarde o evangelho. No segundo capítulo, ele exorta Timóteo para sofrer pelo evangelho. Sofra pelo evangelho como eu sofri e sofro pelo evangelho. No terceiro capítulo, ele exorta Timóteo para que Timóteo permaneça no evangelho. E neste quarto capítulo, depois de todas essas exortações, Paulo instrui Timóteo para que ele pregue o evangelho. Pregue o evangelho. E é justamente aqui que nós estamos. No início do capítulo 4, e vemos aqui nessas instruções preciosas desse pastor experiente inspirado por Deus. Por isso está aqui no cânon sagrado, essas instruções sobre esse pregador. Como Timóteo deveria ser um pregador fiel. Quais seriam as características? Então, em primeiro lugar, o que nós vemos no texto é que o pregador fiel tem Jesus Cristo por motivação. O pregador fiel tem Jesus Cristo por motivação. Por favor, leiam o verso 1. 1, 2, 3, podem ler. Maravilha! Paulo aqui, ele começa este capítulo, este verso, dizendo o seguinte para Timóteo, conjurute. Conjurute. Essa expressão conjurute é como se ele estivesse fazendo uma afirmação solene, dando uma incumbência soleníssima para Timóteo. Timóteo, isso aqui é muito sério. Você está fazendo isso aqui, eu estou te colocando sob juramento para que você exerça esse ministério de maneira fiel. É isso que Paulo está fazendo, é algo muito sério. E é interessante porque ele continua dizendo que é perante Deus. Meus irmãos, conjurute, solenemente eu afirmo, eu te convoco para que diante de Deus e Cristo Jesus, é o que Paulo diz aqui. Meus irmãos, ele está dizendo para Timóteo o seguinte. Você tem um ministério para cumprir. Você, e ele vai falar aqui do ministério da pregação da palavra, você é um pregador, um pastor. E esse ministério que você tem, você está exercendo ele diante de Deus. Você vai exercer ele diante de Deus. Diante de Jesus Cristo ou Cristo Jesus. É interessante, irmãos, porque quando olhamos para este nome Jesus Cristo, tem gente por aí. Eu sei que nenhum de vocês acha isso, mas tem gente que acha que Cristo é o sobrenome de Jesus. Mas não é. Cristo, meus irmãos, é Messias em grego. E Messias é Cristo em hebraico. Quando ele fala Cristo Jesus ou Jesus Cristo, ele está falando acerca daquele que era o prometido. Para salvar o povo de Deus. Era aquele ungido de Deus, escolhido de Deus, que viria para salvar o seu povo. É diante de Jesus ou Cristo que Timóteo é incumbido desse ministério maravilhoso, glorioso. Sofrido, sim, mas glorioso da pregação da palavra. E Timóteo sabia muito bem isso. Timóteo foi instruído por sua mãe e por sua avó. E conhecia muito bem o Antigo Testamento. Elas que eram judias, então ele sabia bem o que significava ser o Cristo. Não é diante de qualquer um que eu estou sendo incumbido dessa missão. É diante de Jesus ou Cristo, o meu Salvador. Aquele que veio para salvar o seu povo. O Deus que encarnou. É diante dele que eu estou sendo incumbido. Ele sabia bem, irmãos. Ele sabia bem quem era Jesus. Ele sabia quem era a pessoa de Jesus Cristo. E ele sabia a obra maravilhosa que Cristo havia realizado. E é diante dessa verdade que ele é incumbido para a missão. E essa se torna e deve ser a motivação para que ele exerça o seu ministério. Meus irmãos, e isso mostra algo precioso para nós. O pregador da palavra, a motivação dele deve ser Jesus Cristo. Ele deve conhecer a pessoa e obra de Jesus Cristo. E somente a partir do momento que ele entende, de fato, quem é Jesus Cristo e o que Cristo fez. O Deus encarnado, o Salvador, é que ele vai se tornar um pregador fiel. É que ele vai exercer um ministério fiel. É com essa motivação. Não pode ser outra motivação. Mas além de entender quem era o Cristo, o texto diz para nós, ainda no verso 1, Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Além de saber quem era Jesus, que ele era o Cristo, ele sabia que Jesus voltaria. Que Jesus veio na sua primeira vinda, encarnou, mas ele voltaria e ele voltará na sua segunda vinda. Isso é certo, e ele anunciou essa verdade. E ele virá para julgar vivos e mortos. Todos serão julgados diante do Senhor. Todos. Aqueles que estiverem vivos quando ele voltar, vivos. E aqueles que estiverem mortos, que ressuscitarão, estarão diante do grande juiz. E essa verdade evoca duas coisas para nós aqui. Que a pregação e esse ministério deveria ser exercido com um senso de urgência. Porque pecadores, pecadores precisam ouvir o evangelho urgentemente. Porque quando o Senhor Jesus voltar, todos serão julgados. O pregador tem que ter esse senso de urgência. O pregador tem que pregar, sabendo que pecadores, se morrerem sem Cristo, serão condenados para todos sempre. Para todos sempre, irmãos. É para sempre. Não tem fim. Vai pagar porque pecou contra um Deus eterno para todos sempre. Pecadores fiéis têm o senso de urgência. Mas, além disso, eles entendem a sua responsabilidade. Porque eles também prestarão contas no último dia, diante do Senhor. Se foram fiéis ou não, exercendo esse ministério. É por isso que Tiago diz, quando escreve sua carta, que não muitos devem desejar se tornarem pregadores, mestres. Porque esses terão grande responsabilidade. É grande responsabilidade que esses pregadores têm. E o pregador fiel, ele entende isso. Ele foi incumbido diante de Jesus, o Cristo, e que esse voltará para julgar vivos e mortos. Meus irmãos, como é importante entendermos isso. Tanto os pregadores que são ministros do Evangelho, mas todos aqueles que pregam a palavra de alguma forma. Seja um pregador leigo, que pregue, que compartilhe esse púlpito dessa igreja, por exemplo, ou qualquer outro púlpito. Ou você que, de alguma maneira, transmite a mensagem para pessoas, tem esse senso de urgência e de responsabilidade. Tem esse senso de urgência e responsabilidade. Diferentemente, pregadores infiéis, irmãos, pregam por qualquer outro motivo. Que não seja Jesus Cristo, sem senso de urgência e sem qualquer tipo de responsabilidade. Pregadores infiéis. E há muitos por aí pregam por dinheiro. Quantos pregam gananciosamente. Sobem no púlpito. Abrem igrejas. Interessados no dinheiro. E as Escrituras falam muito sobre isso, inclusive na carta de Paulo Timóteo, dos gananciosos. E há muitos pregadores por aí pregando por ganância. Mas não somente isso, há pregadores que pregam por reconhecimento. Para serem conhecidos. Porque acham legal, acham bom estar diante de muitas pessoas. Há pregadores que pregam por reconhecimento. E essa não é a motivação correta. Há outros que pregam para que o seu nome seja conhecido. Ideia parecida com o de reconhecimento. Não prega para que Cristo seja conhecido. Para que a palavra seja proclamada. Mas para que o seu nome seja conhecido e engrandecido. Há outros que pregam por pura obrigação. Há isso também. Aqueles que se tornaram ministros. Mas foram perdendo o encanto. E agora pregam por pura obrigação. Já não tem deleite. Já não tem a motivação. Entendendo o que Cristo fez por eles. O que Cristo fez pelo seu povo e pela igreja. E pregam porque tem que pregar. Porque é o emprego deles. Meus irmãos. Esses são os pregadores infiéis. Poderíamos dar outros exemplos. Mas o pregador fiel tem a motivação fiel. A motivação correta. Como diz o reverendo Ronaldo Lidório. O missionário Ronaldo Lidório. A primeira missão da igreja. E dos pregadores inclusive. Não é pregar o evangelho. A primeira missão é morrer. A primeira missão é morrer para si mesmo. Porque tem gente por aí que ainda não morreu para si mesmo. E até prega. E de vez em quando prega o evangelho. Mas prega. Mas o Senhor olha para o coração. E o Senhor sabe a motivação do pregador. O pregador deve morrer. Como diz Paulo quando escreve aos Gálatas. Capítulo 2. A partir do verso 19 e verso 20. Já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne. Vivo pela fé. No Filho de Deus. Que me amou. E se entregou por mim. Essa é a motivação do pregador. Ele já morreu. E ele prega agora. Por causa daquele que deu a vida por ele. Como diz também Paulo em Filipenses 1.21. O viver é Cristo. E o viver inclui a pregação. E os ministros têm que pregar com essa motivação. Meus irmãos. E ainda há dois termos que o apóstolo usa. No final do verso 1. Que ele diz. Pela sua manifestação e pelo seu reino. Quando o Senhor vier para julgar vivos e mortos. Ele se manifestará. Ele aparecerá. Reinando em glória. E julgará a todos. E ele manifestará o seu reino agora de maneira plena. O seu reino que já foi inaugurado. Mas se manifestará de maneira plena. E os pregadores inclusive. Além de pregarem. Motivados por quem Jesus é. Entendendo que estão perante do próprio Deus. Perante o próprio Deus. Entendendo o que Cristo fez por eles. Eles também têm um fim. Um objetivo. E é fazer Cristo conhecido. Sim. Ele se manifestará de maneira plena a todos. Tanto os crentes como os ímpios. Verão Cristo. O Senhor. Na sua segunda vinda. Mas enquanto ele não vem. Os pregadores precisam anunciar para que ele seja conhecido. Os pregadores precisam pregar para que o seu reino se expanda. Mais pessoas sejam alcançadas. Igrejas sejam plantadas. E o evangelho vai sendo introduzido no coração de pessoas. De pecadores que se rendem aos pés do Senhor. Esse é o objetivo do pregador. Esse é o objetivo da igreja. A igreja, no seu ministério de proclamação da palavra, a igreja tem que entender. Ela tem que ser motivada pelo que Cristo fez por ela. O Senhor nos comprou com o seu sangue. Motivado por isso, devemos expandir o seu reino. Manifestar a presença do Senhor. Mostrar para as pessoas quem ele é. Anunciando a sua palavra. Essa é uma grande característica, irmãos. Do pregador fiel. Eu sei que a questão da motivação é mais difícil entender e compreender. Mas dá para saber. Em muitos casos, muitas das vezes nos enganam. Não revelando a motivação do coração. Mas na medida que pudermos conhecer. Devemos olhar para a motivação. Pelo qual as pessoas estão pregando. Pregadores estão subindo no púlpito. E a motivação para nós também anunciarmos o evangelho. Mas em segundo lugar. O pregador fiel. Além de ter Cristo Jesus como motivação. O que o texto mostra para nós. É que ele prega a palavra. O pregador fiel prega a palavra. Leiam por favor o verso 2. 1, 2, 3. Podem ler. 1, 2, 3. Meus irmãos. Aqui nós temos algo que parece muito óbvio. Mas só parece. Não é? Parece óbvio que o pregador tem que subir no púlpito e pregar a palavra. Talvez seja para muitos de nós. Mas não é. No evangelicalismo brasileiro não é tão normal assim. E talvez muitos de nós que estejamos aqui também não achem isso tão normal assim. Acha até normal que alguém suba no púlpito e pregue qualquer outra coisa. É um imperativo do apóstolo Paulo. É uma ordem. Pregar a palavra. Essa ideia de pregar é a palavra queriso no grego. Que quer dizer proclamar como um arauto. O pregador deve subir no púlpito e assim como um arauto que lia uma mensagem de um rei nos tempos antigos. E ele simplesmente anunciava o que o rei havia mandado ele anunciar. Assim deve ser o pregador. Ele deve ser um proclamador. Um anunciador. E o conteúdo é a palavra de Deus. Não há outro conteúdo pro pregador fiel pregar a não ser a palavra de Deus. São as escrituras sagradas. Essa mesma escritura que Timóteo foi instruído no capítulo 3 a permanecer. Quando olhamos a partir do verso 14 do capítulo 3. Paulo diz, tu porém. Capítulo 14. Tu porém permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado. Sabendo de quem o aprendeste. Que desde a infância sabes as sagradas letras. Se referindo às escrituras do Antigo Testamento. Que podem o que? Tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É a escritura que pode te tornar sábio. Toda ela, toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é palavra de Deus. De um Deus perfeito. Então é palavra perfeita. É palavra inerrante. É palavra infalível. É palavra suficiente do nosso Deus. Ela é inspirada por Deus. Não há erro nas escrituras sagradas. É o conselho de Deus para os homens. Mas além disso, ele diz que ela é útil. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Afim de que o homem de Deus seja perfeito. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe como a igreja é santificada? Sabe como a igreja é aperfeiçoada? É através do ensino da palavra. É através da pregação das escrituras sagradas. Ah, irmãos, parece tão óbvio, mas quantos púlpitos nós vemos que não estão pregando as escrituras sagradas. E nós temos que estar alertas, irmãos, ainda mais nos nossos dias. Onde nós vemos a ascensão da internet. Eu tenho certeza que a maioria aqui tem acesso a diversos pregadores. E isso é bom. É bom, mas nós temos que ter filtro. Nós temos que olhar para as características do pregador fiel para não ficarmos ouvindo por aí besteiras. E vindo para cá cheio de pressupostos que não são bíblicos, que não é palavra de Deus. Por engodos. Mentiras, falsidades que mudam a nossa maneira de viver. E muitas vezes faz com que desagrademos a Deus ao invés de agradá-lo. O conteúdo, irmãos, é as escrituras. O pregador não tem conteúdo próprio. O pregador não chega aqui e ele fala, eu tive um pensamento filosófico muito interessante, eu quero compartilhar com a igreja. Não é isso, é a escritura. Ele deve anunciar o que já está na Bíblia. Ele deve anunciar o que já está aqui. Ele deve explicar o que está aqui para que o povo compreenda as verdades aqui contidas. É isso que o pregador fiel faz. A palavra é a verdade que dissipa a falsidade. E nesse contexto de muita falsidade, de falsos mestres surgindo na cidade de Éfeso, Paulo instrui, prega a palavra. Prega a palavra da verdade, a falsidade vai ser dissipada. Prega a palavra que é luz e as trevas existentes vão se dissipar, vão se desfazer. Porque onde há luz não há trevas. O pregador tem que pregar a palavra. Permitam-me citar Martinho Lutero, falando das escrituras sagradas, falando da palavra de Deus. Ele diz o seguinte, A alma que tem a palavra é rica e de nada carece. Nada lhe falta, uma vez que esta palavra é a palavra de vida, de verdade, de luz, de paz, de justiça, de salvação, de alegria, de liberdade, de sabedoria, de poder, de graça, de glória e de todas as bênçãos, muito além do que podemos estimar. Louvado seja Deus. É a palavra do Senhor, irmãos. O que mais nós precisamos, nós precisamos é da palavra, tão rica, insondável. E muitos pregadores conseguem abrir mão dessas insondáveis riquezas e pregar outra coisa qualquer. Os pregadores infiéis, irmãos, vão subir nos púlpitos para entreter o povo. Para trazer entretenimento, para contar piadas. E eles fazem com que bodes sejam entretidos. São bodes porque ovelhas querem a palavra. Ovelhas é alimentada com a palavra. Os bodes gostam de entretenimento. Pregadores falsos vão pregar autoajuda, ao invés de pregar a ajuda do alto. Ao invés de pregar a vontade de Deus, vai falar da vontade humana, dos conceitos humanos, para que as pessoas se sintam melhor. Pregadores infiéis vão pregar prosperidade, ao invés de pregar arrependimento de pecados. Ao invés de pregar a cruz, ao invés de pregar Jesus Cristo encarnado, a sua obra, a sua pessoa. Vão pregar prosperidade. Vão pregar novidades. Quantas novidades e como o povo gosta de novidade. Meus irmãos, nós devemos nos voltar para o velho, para o antigo evangelho. Para a antiga boa nova. Ao invés de queremos descobrir a roda. A roda está aqui. O evangelho está aqui. O que nós precisamos está aqui. A palavra de Deus está aqui. O cânon está fechado. Há seitas que surgiram porque pessoas se disseram profetisas. Ou profetas com novas revelações. Não, nós temos o cânon fechado. Pessoas creem em coisas que são contrárias à palavra porque acreditam em novidades gospel por aí. Sempre surge um pregador ou outro falando que descobriu algo que ninguém ainda sabia nas escrituras. Mentira. É mentira. Não precisamos de novidades, precisamos das escrituras. Pregadores que sobem no púlpito para pregar psicologia, sociologia, filosofia, baseado em antropologia humanista. Contrária à antropologia bíblica. Nem compreender o ser humano. Bíblicamente eles compreendem. Fazem algo totalmente contrário ao que o Senhor apresentou como uma verdadeira antropologia. Antropologia daquele que criou o homem. Ele que é o Criador, ele não saberia dizer e falar acerca do homem. Mostrar de fato quem é o homem. E nós cremos em outras coisas. Está cheio por aí, irmãos. E nós temos que estar atentos. Mas falando desse imperativo para pregar esse conteúdo que a palavra ele diz insta. Insta aqui, meus irmãos. Não é para pregar no Instagram não, viu? Não tem nada a ver com isso. Em está, diz respeito a estar sempre pronto. Esteja sempre pronto. Esteja de prontidão. Quer seja oportuno, quer não. Prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não. Esteja de prontidão. E aqui entendam bem. Ele está falando para um pregador. Que pregava num culto solene, como nós estamos aqui em momentos solenes. Então, quando ele fala para pregar, quer seja oportuno, quer não, é no contexto do culto. É no contexto de solenidade. Isso não te dá autorização para sair daqui, entrar ali na padaria, abrir as escrituras e subir em cima de uma cadeira. Não. Se você quiser fazer isso, pode ser que Deus use. Às vezes dá vontade, né? Numa praça de alimentação, você subir e pregar numa cadeira. Mas não é isso que o texto está dizendo. Não é que você vai chegar num avião e vai falar, não subam o avião agora. Eu vou pregar. Não é isso. É num momento de culto. E aqui, quer seja oportuno, quer não, diz respeito principalmente ao pregador. O pregador tem que estar sempre pronto para pregar a palavra. O pregador não pode estar com preguiça de pregar a palavra. Não pode estar despreparado para pregar a palavra. Ele tem que levar a sério. Pois ele foi comissionado de maneira soleníssima, como já vimos. Eles têm que estar prontos. Diz respeito também em relação a quem ouve. No sentido de que eu, por exemplo, estando aqui pregando, pode ser que haja pessoas aqui que estejam indispostas. Pode ser que pregando, e isso acontece muitas vezes, eu vejo alguém caindo para trás e abrindo a boca. Mas eu tenho que estar pronto. Apesar e a despeito da indisposição do ouvinte, eu tenho que pregar a palavra com toda a minha vida, com todo o meu ser. É assim que o pregador fiel tem que encarar a pregação. Até porque, como disse o reverendo Robson, hoje eu não sei se daqui a cinco minutos eu estarei vivo. O pregador fiel, ele faz isso. Ele está de prontidão. Ele corrige, combate os erros. É essa a ideia. Ele repreende, censura severamente a imoralidade. Ele faz isso. Ele exorta. Porque além de corrigir, além de repreender, ele também chama para perto. Ele encoraja as pessoas para crerem, para serem fortalecidas pela fé no Senhor, Deus e nas suas promessas. E são todos imperativos aqui também. O pregador fiel, ele não amacia. Se o texto está exortando o povo, o pregador fiel, ele exorta. Se o texto está confortando, ele conforta com as promessas daqui, não com promessas que o Senhor não faz. São características do pregador fiel, irmãos. E ele faz tudo isso com paciência. Significado aqui de longa-animidade. É esperando que o Senhor dê o fruto. Ele prega domingo após domingo. Ele prega num lar, semana após semana. Ele prega na reunião de oração, semana após semana, com paciência. Ele planta e rega. E o crescimento vem do Senhor. E ele aguarda o tempo do Senhor. É assim que o pregador fiel faz. Ele não opta pelo pragmatismo para ver se atraem mais pessoas. Ele continua pregando fielmente a palavra e deixa os resultados na mão do Senhor. O Espírito Santo que age no coração. É isso que o pregador fiel faz. Sempre com ensino, com doutrina. Sempre com didática. Sempre com clareza. Na medida do possível. O que ele puder fazer para deixar mais claro, o pregador fiel vai fazer. Essas são características, meus irmãos. Além de ter Jesus como motivação, o pregador fiel prega a palavra, a escritura. É isso que ele faz. É isso que nós devemos fazer ao ensinarmos outras pessoas. A pregarmos individualmente nas nossas ações evangelísticas. É isso que a igreja deve fazer. E todos que sobem aqui devem fazer. É esse tipo de pregador que devemos ouvir. Não qualquer pregador que prega qualquer coisa. Mas em terceiro lugar, irmãos. O pregador fiel, ele é contracultural. O pregador fiel, ele é contracultural. Leiam, por favor, versos 3 e 4. 1, 2, 3. Podem ler. Irmãos, isso aqui foi registrado e aconteceu aproximadamente 2 mil anos atrás. Aproximadamente 2 mil anos atrás, no primeiro século da era cristã. E já aqui, esse tipo de coisa estava acontecendo. Já aqui, haviam pessoas que não suportavam a sã doutrina. E quando Paulo diz que haverá tempo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a ideia é de que a coisa iria piorando. A coisa iria piorar. Imagina 2 mil anos depois, Cláudio. As pessoas não suportam a sã doutrina. Há muitas pessoas. Obviamente que aqueles que não são do Senhor. Eles não suportarão a sã doutrina. Eles não tolerarão. É a ideia de não suportar. Eles não, não haverá tolerância com a sã doutrina. Irmãos, olha para os nossos dias. Há uma grande, um grande clamor por tolerância no nosso mundo. Abra as escrituras e fale de Cristo para você ver a tolerância. Há uma grande súplica nos jornais, na televisão, na internet, por tolerância. Abra as redes sociais e você vai ver alguém pedindo por respeito e tolerância. Agora fala de Cristo e aguarde a tolerância. Veja se as pessoas vão ser tolerantes. Esses dias eu vi um ativista dizendo nas suas redes sociais que o nosso Estado é laico. Estava clamando para que parassem de falar de Jesus. É a tolerância que estão clamando. Não há tolerância com as escrituras. Se não havia aqui, hoje é que não há. E a tendência é piorar. E o texto ainda diz para nós, o apóstolo Paulo diz, Meus irmãos, percebam, o verbo cercar-se-ão, ele é importante de nós entendermos. Porque às vezes as pessoas colocam a culpa no falso mestre que está enganando pessoas. Mas a culpa não é só do falso mestre. O cercar-se-ão é um verbo que está na voz ativa e não passiva. Quem vai se cercar de falsos mestres são as pessoas. Porque elas vão querer ouvir aquilo que seus corações pecaminosos desejam. É isso que nós vemos nos nossos dias também. As pessoas não suportam a sã doutrina e elas vão ouvir falsos mestres porque esses prometem aquilo que está no coração pecaminoso delas. O desejo de riquezas, o desejo de posses, o desejo de ser reconhecido, o desejo de arrumar o melhor casamento. Coisas que às vezes até são listas, mas se tornam ilícitas no coração porque são ídolos. E eles vão atrás daqueles que prometem essas mentiras. Eles vão atrás e se cercam desses mestres mentirosos. E é o que acontece. As pessoas não dão ouvidos para o que devem fazer, mas para o que querem fazer. Os ouvidos das pessoas não estão abertos para aquilo que o Senhor fala sobre o que elas devem fazer, mas o que elas querem. Aí elas abrem os ouvidos para ouvir aquilo que elas querem, aquilo que elas desejam. É interessante que o verso 3 mostra para nós que eles rejeitam a sã doutrina, ou seja, a doutrina sem erro, preferindo as suas cobiças, do coração deles enganoso. E o verso 4 diz para nós que eles trocam a verdade por fábulas. A palavra fábulas aqui é mitós, de onde vem a nossa palavra mito. Eles preferem mitos, mentiras, do que a verdade, a verdade de Deus. Porque essas mentiras, essas mentiras afagam o ego dessas pessoas. Essas mentiras inflam o peito deles, prometem aquilo que eles querem. E os pregadores fiéis estão fazendo isso. Está cheio de pregador fiel por aí fazendo isso. Falam o que o povo quer ouvir, irmãos, não o que o povo precisa ouvir. É o que o povo quer ouvir que eles estão falando. Afagam o ego, prometem o que Deus não promete. Prometem o que Deus não promete. Alguém já disse para você, por exemplo, e eu vou chegar nesse ponto aqui, mas eu vou adiantar. Alguém já te disse que se você buscar ser santo, você vai ser perseguido? É desconfortável, não é? É desconfortável, mas é o que as Escrituras nos dizem. A Escritura não nos diz que se formos fiéis, vamos ter casa própria. Nunca disse isso. Não diz. A Escritura não diz que teremos um bom emprego se dermos o dízimo direitinho. Não diz isso. A Escritura promete outras coisas. E a principal delas é que se nos arrependermos e crermos no Senhor, seremos salvos. Essa é a promessa das Escrituras. Mas os pregadores fiéis estão prometendo o que Deus não promete. Se olharmos para as Escrituras, o próprio profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento, foi perseguido por pregar a palavra de Deus. Como profeta, ele anunciava aquilo que Deus o entregava para anunciar e por isso ele foi perseguido. Entretanto, os falsos mestres daquele tempo, o povo exaltava, porque os mestres mentiam. Falava que o povo de Deus, o povo de Israel, não seria castigado por idolatrar. Não, eles iriam prosperar. Negócio de Babilônia, de caldeus que vão punir, não vai acontecer isso. Isso era a mensagem de Jeremias, e eles iam na contramão, pregando diferente, pregando aquilo que o povo queria ouvir, pregando aquilo que a cultura do povo fazia com que eles desejassem. O pregador fiel é contracultural. Ele não prega o que querem ouvir, ele prega o que Deus manda, o que Deus diz. Meus irmãos, quantos de nós ouvimos por aí pregadores que falam o que a gente quer ouvir? Às vezes a gente procura pregação, justamente aquilo, queria ouvir uma palavra, sabe, para eu me sentir bem, para eu me sentir amado. Não que as Escrituras não mostrem isso para nós, é porque a mensagem do Evangelho é a maneira mais clara de nos sentirmos amados. É porque o próprio Deus diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas a gente gosta de ouvir, é que a gente é o ponto fraco de Deus. O ser humano se cerca desse tipo de mestre, que diz que eu sou precioso demais para Deus. Que eu mereço, eu mereço o reino de Deus porque eu sou bom, porque eu sou alguém legal. E essas não são verdades bíblicas. Temos que estar de olho, irmãos. Templos cheios não são evidência de fidelidade. Lembrem-se disso, porque tem gente que mete seu ministério pelo templo, se está cheio ou não. Fidelidade no ministério é pregação. Sucesso no ministério é fidelidade. Isso que é sucesso. E não templos cheios. Porque se fosse por templos cheios, esses que estão prometendo o que Deus não promete estão abarrotados. Não cabe de gente. E as pessoas estão se cercando desses mestres. Pensem nisso, irmãos. Pensem nisso. Ao ouvirem pregações, a indicarem pregações e ao pregarem, a ensinarem pessoas. Orem para que os pregadores que vocês ouvem preguem fielmente a palavra e sejam contraculturais. Não queiram os aplausos, mas queiram a aprovação do próprio Deus. Mas, por fim, irmãos, vamos caminhar aqui para o fim. Tem o quarto e último ponto. O pregador fiel, em quarto e último lugar, persevera como evangelista. O pregador fiel persevera como evangelista. Leiam o verso 5, por favor. Louvado seja Deus. Diferente de falsos mestres e diferente desses que ouvem falsos mestres que se cercam de doutrinas mentirosas, de erros, de engodos. Tu, porém, seja diferente. Tu, porém, conjunção adversativa, diferente destes. Caminhe de maneira diferente. Você é diferente, Timóteo. Você não deve ir junto com a maré. Você não deve ir junto com a cultura. Você deve viver de maneira contracultural. Você é diferente deles. Seja sóbrio. Seja sóbrio. A ideia de equilibrado. A ideia de não se deixar intoxicar por essas mentiras. A ideia de ser estável. Não ceda para a cultura, Timóteo. Se mantém firme na rocha. A tentação é grande para você aderir a essas mentiras. Para atrair pessoas para o seu ministério. Para angariar recursos. Para ser reconhecido. A tentação é grande, mas fique firme. Seja sóbrio. Fique firme na palavra. Vela que dá sobriedade. Não se deixe levar pelas mentiras. Suporta as aflições. Porque sendo sóbrio, ficando firme, as aflições virão. Isso sim é verdade que está nas Escrituras. Seja fiel. E os sofrimentos virão. Seja fiel. E a perseguição em algum momento virá. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 3, verso 12, diz para Timóteo. Todos quando querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Como eu já disse, serão perseguidos. Não há uma possibilidade. Seja piedoso em Cristo. E a perseguição virá. A perseguição virá desses que não toleram a verdade. A perseguição suscitará a ira de muitos. É o que acontecerá se você quiser ser fiel. Paulo sabia, irmãos, o que era sofrer por causa do Evangelho. Paulo estava preso por causa do Evangelho. Paulo sofreu açoites por causa do Evangelho. Paulo sofreu sentença de morte. Foi apedrejado por causa do Evangelho. Ele sabia bem o que era sofrer. Você vai sofrer, Timóteo. Mas faça o trabalho de um evangelista. Seja um evangelista, Timóteo. Isso aqui nada mais, nada menos quer dizer do que seja aquele que prega o Evangelho. Essa é a obra da sua vida. Pregar as Escrituras. E o cerne das Escrituras é o Evangelho de Cristo Jesus. Seja um evangelista. Não abra mão do Evangelho. Não ceda, Timóteo. Fique firme no Evangelho. O Evangelho é a boa nova de salvação. E essa boa nova é desconfortável porque, para ser anunciada a boa nova, a boa nova é precedida por uma má notícia. Que má notícia é essa? De que todos são pecadores. De que todos são pecadores. Todos. O apóstolo Paulo diz, Romanos, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são pecadores. Essa é a má notícia. Vocês pecaram contra um Deus que é santo. Ele é justo e ele tem que cumprir com sua justiça. E ele vai punir o pecador. Porque o pecador ofendeu a sua santidade. Como já dissemos aqui no início, é para toda a eternidade. Porque ele é um Deus eterno. Você pecou contra um Deus eterno. Essa é a má notícia. Todos estão nessa condição. E é aí que a boa notícia se faz a maior de todas as notícias. Cristo veio. Cristo desceu dos céus. Cristo abriu mão da sua glória. Cristo te amou a ponto de encarnar e se humilhar, se fazendo homem. Vivendo como servo, ele deu a sua própria vida, levando sobre si os seus pecados. Essa é a grande notícia. Todo aquele que crê é salvo. Todo aquele que crê. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênero para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a grande notícia, irmãos. E sabe por que ela é contracultural, inclusive? Sabe por que não são todos os púlpitos e deveriam ser todos os púlpitos que pregam essa mensagem? Todos os pregadores deveriam fazer o trabalho de um evangelista, mas não fazem. Porque, mais uma vez, essa mensagem é contracultural. Essa mensagem incomoda. Pessoas não querem admitir que são pecadoras, apesar de saberem que são pecadoras. Porque, como o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos, tendo conhecimento de Deus, não dão glórias a Deus. É o que os pecadores fazem. Mas eles querem viver os seus próprios prazeres. Eles não querem se submeter ao Senhor e o de Cristo. Porque o evangelho exige isso. Nos arrependamos e creiamos, nos submetendo ao Senhor e o de Cristo. Mas as pessoas, assim como Adão e Eva, lá no Éden. Eva, que ouviu a serpente, ela queria ser igual a Deus. Ela queria ser o Deus da sua própria vida. E é assim que as pessoas têm vivido. Se fazendo deuses de si mesmos, mas são deuses falsos. Isso vai acabar muito mal. Isso é contracultural, mas essa é a mensagem da Escritura. E é o que devemos pregar. Eu falo isso pra minha esposa. Nós, hoje, estamos aqui numa igreja e num tempo onde as pregações são filmadas, vão pra internet. Depois que vai pra internet, ninguém mais tem o controle. E eu falo isso pra ela. Pode ser, Isabela, que haja um tempo. E que você tenha que cuidar da Cecília sozinha. Vocês já pararam pra pensar nisso? Se eu quiser ser fiel, eu não vou deixar de pregar o Evangelho. De dizer que as pessoas são pecadoras, mas que há esperança em Cristo. Se eu quiser ser fiel, como vimos aqui, vamos pregar as Escrituras. E o que é errado, é errado. O que é errado, é errado. Nós não abrimos mão da verdade de Deus. Se eu quiser ser fiel, eu não vou pregar o que as pessoas querem ouvir. Eu vou pregar as Escrituras. É o que eu vou fazer. Custe o que custar. É o que tem que ser feito por todos os pregadores. Toda pregação, irmãos, deve ser evangelística. Toda pregação. Na igreja de Charles Spurgeon, no tabernáculo metropolitano de Londres, certa vez alguém o indagou e disse eu não estou mais gostando de te ouvir muito, não. porque toda mensagem, todo dia, de manhã e de noite, você fala do Evangelho. Eu acho que eu vou sair dessa igreja. Ele disse, pois você vai sair mesmo, porque eu não vou deixar de pregar o Evangelho. Toda a Escritura, irmãos, fala do Evangelho. Toda a Escritura. Eu vivo falando isso, falei na classe hoje de manhã. O Evangelho é o cerne, é o centro. Olhe para a pregação dos apóstolos. Olhe para todas as vezes que foi registrado nas Escrituras uma pregação de um dos apóstolos, ou até mesmo do diácono Estevão, ou de qualquer outro no Novo Testamento que tenha uma pregação aqui registrada. Sabe o que eles pregavam? O Evangelho. Fosse para judeu, fosse para grego, gentil, onde fosse, culminava no Evangelho. Porque Paulo fez o trabalho de um evangelista, e ele diz para Timóteo, faz o trabalho de um evangelista, e é o que devemos fazer. E o Evangelho, irmãos, não pode ser aquela mensagem que você diz, eu já conheço, eu já sei, estou cansado de saber. Essa mensagem, todas as vezes que nós escutarmos, deve fazer com que nossos olhos fiquem marejados. Essa mensagem deve mexer conosco. Timóteo tinha que pregar movido por essa mensagem, entendendo como lá no primeiro ponto, motivado pelo que Jesus fez por ele, sendo Jesus o Cristo. pregadores infiéis não pregarão o Evangelho. Pode ser que tenha uma pincelada ou outra no Evangelho e na pregação, mas eles não vão ser fiéis em fazer o trabalho de um evangelista. caminhando para finalizar este ponto e concluir, irmãos. Fazendo isso, Timóteo estaria cumprindo cabalmente o seu ministério. Fazendo esse trabalho de evangelista, anunciando o Evangelho, ele cumpriria cabalmente o seu ministério como o apóstolo Paulo, assim o fez. E é por isso que o apóstolo Paulo registra, ou é registrado sobre o apóstolo Paulo. Fala do apóstolo Paulo lá em Atos 20, 24. Eu falo muito desse versículo porque foi o versículo que marcou o meu chamado ao ministério. E ele diz, lá em Atos 20, 24, Esse era o ministério de Paulo, como pregador do Evangelho. Testemunhar o Evangelho da Graça de Deus, anunciar, proclamar o Evangelho da Graça de Deus. E ele passa isso para Timóteo. Segundo a Timóteo 4, se vocês olharem os próximos versículos, acompanhem comigo. Na mesma página, verso 6 a 8, Paulo diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse é o pregador fiel. Paulo foi fiel. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Louvado seja Deus. Paulo não vivia para esse mundo, irmãos. Aquilo para o qual Paulo vivia era muito maior e era eterno. É para isso que Paulo vivia. E aqui eu queria aproveitar e fazer uma aplicação para você que talvez esteja aqui e tenha se sentido chamado para o ministério. Para talvez ser um pregador da palavra. Sabe o que te aguarda se você for fiel? Perseguições, sim. Luta, sim. Pessoas se levantando, oposição, sim. Mas também te aguarda a coroa da vida. Seja fiel. Não negocie. Nenhum sofrimento do tempo presente pode ser comparado com a glória que será revelada em nós. Sejamos fiéis, irmãos. Por isso, lembrem-se, nesse tempo de internet, vários pregadores por aí, e você mesmo, ao anunciar a palavra, talvez não no público, com outras pessoas, num culto familiar, para um familiar seu, lembre-se dessas verdades, seja também um pregador fiel. E eu concluo relembrando as características. O pregador fiel, em primeiro lugar, tem Jesus Cristo por motivação. Em segundo lugar, ele prega a palavra. Em terceiro lugar, ele é contracultural. Em último lugar, ele persevera como evangelista. Que o Senhor nos abençoe, levante pregadores fiéis e que nós saibamos e reconheçamos os pregadores fiéis para não cair no erro e não se desviar do caminho. Vamos orar?